Aos 65 anos, ainda mantém bem vivo este espírito de aventureiro indomável. É o que se pode chamar de um verdadeiro lobo do mar. Deixamos o pico para trás e partimos rumo ao faial. É aqui na horta que se situa a Norberto Diver, uma das empresas pioneiras no whale watching. Estamos todos confiantes e a fazer fé para que este seja um bom dia para observar os cachalotes. Epa, se tem muitas assim, alguma vai ser para mim. Olha, boa. Então, o que é que foi? É a sorte que protege os saudades. Então. Estão a caminho. Estou aqui fora do Monte Guia. A sério? Estão aqui fora. Muito obrigado, muito obrigado, minha estrelinha. É um homem crente, ou não? Sou. É? Sou porque, por muito aquilo, parece que a minha mãe era muito católica. E uma das coisas boas que eu fiz na vida foi, com 80 anos, levá-la a Fátima, que ela todos os dias rezava. E era muito católica. E convido a Nossa Senhora Fátima para ser a minha madrinha. Eu sou madrinha. É, pá. E eu, sabes que eu acredito. Às vezes falo com ela e acho que ela é uma... Eu também. É uma bonita hora. Com o pai também. E nós, a senhora, de fato, olha... Fátima. Eu nasci a 13 de maio, não, Roberto? Tu não me digas. Não, 13 de maio. Ó, pá. Mas é engraçado que é a segunda experiência que eu tenho no mar, em que acontece assim uma coisa extraordinária. Uma vez foi em Caxinas, que o mestre apanha uma quantidade de peixe em tempo record que nunca aconteceu. E ele é devoto de Nossa Senhora e dizia-lhe, Fátima, venha mais vezes, que isto não acontece todos os dias. Calma, mas é que hoje as baleias estão mesmo aqui. Estão à nossa espera, Norberto. Estão à nossa espera. Várias, várias. Vamos embora. Vamos embora. E estavam mesmo à nossa espera, fêmeas e crias subindo à tona por alguns instantes, numa demonstração da sua grandeza majestosa. Após um mergulho, que pode demorar entre 45 a 50 minutos, até se voltar a ver o tão desejado repusso, ou o bufo, como por aqui lhe chamam. Quando é que viste a primeira vez? Em 2007. Em 2007 o quê? Não percebi. Que ela viu esta família. Mas basta lhe olhar para reconhecer a família. Não, é a calda, a calda, a calda. Há quantos anos é que olha para elas? É eu, mais de 30 anos. São muitos os jovens biólogos que procuram trabalhar com Norberto. É através do conhecimento científico desta nova geração que ele quer também mostrar aos turistas a importância de cuidar do mar. Joana, gostava que me explicasses antes de mais como é que tu vieste parar nesta área da ciência no fundo. Era já uma paixão de garota? Foi uma paixão que comecei desde pequenina. O meu pai, a minha família, da parte do meu pai é do pico. Então comecei a ir com ele, ele fazia caça submarina. Eu ia atrás dele. Primeiro ia a brincar com os peixinhos que vão atrás de mim. E foi logo uma paixão. E aí soube que queria ser bióloga marinha. Depois surgiu esta oportunidade com o Norberto. E é incrível que eu gosto imenso de ver as baleias e os golfinhos. Ver o comportamento, que eu gosto muito da parte comportamental dos animais também. E aprendi imenso a estar aqui a trabalhar nesta empresa. Mas então explica-nos lá o que é que faz uma bióloga, neste caso tu, o que é que tu fazes neste trabalho? O whale watching é muito importante para a parte da educação ambiental. Para as pessoas, nós conseguimos alterar aqui os Açores. Antes fazia-se caça. E alterámos agora para o whale watching. As fábricas onde eram desmontadas as baleias são agora museus. Os botes baleeiros se transformaram, usam para regatas. E depois a parte dos vigias, que nós temos em pontos altos de cada ilha, são utilizados para a parte do whale watching. Gostamos também de tirar fotos. Temos uma colega nossa, que é a Lisa. E ela sabe identificar, através do corte da cauda, qual é que é o cachalote, quando é que foi a última vez que o viu. E essa parte é muito importante para o estudo, para sabermos como é que está a população, o estado da população. Se ainda aparecem os mesmos cachalotes que há aqui. E pronto, ver se a espécie está a progredir. Norberto Serpa não tem dúvidas que são várias as atividades que se podem desenvolver, gerando mais valor com as espécies vivas e não mortas. Ou seja, o Mar dos Açores ainda tem muito para nos dar e pode representar este... Tem muito para nos dar. Tem muito para nos dar e toda a gente sabe que diz que é muito rico e muito rico. Minha querida, eu digo só uma coisa. A desgraça que eu vejo nos últimos 50 anos, quando comecei a andar com a cabeça no fundo do mar e comecei a ver o que é que existia, a degradação da mesma velocidade, daqui a 5 anos, é de varadar os céus, porque isto vai estar mesmo muito mal. Ou seja, neste setor e aqui quando pensamos no mar enquanto um mar de oportunidades para, por exemplo, atividades turísticas, etc., tudo isso é possível, até de integrar muito a mão de obra, mas com as pessoas devidamente formadas para que haja um respeito total pelos oceanos. Sem mais, sem mais. E aí sim, é um mar de oportunidades. Aí mudamos para melhor. Sim, nem mais. Aí mudamos para melhor, é verdade. Felizmente já não se avista no nosso horizonte este passado de caça às baleias, a não ser numa visita ao Museu dos Baleeiros nas lajes do Pico, onde repousa todo o repertório de memórias desta tradição. Ali e no Museu da Indústria Baleeira, que outrora foi a maior e mais importante fábrica de transformação e processamento de cachalotes em São Roque, confesso que ao percorrer estes espaços, não deixei de sentir um nó na garganta. Para quem vive de perto, a emoção de observar uma baleia ou um golfinho e de perceber o quão dóceis e inteligentes são, independentemente do seu tamanho, fica no coração um profundo alívio de que os tempos já são outros e que mudámos para tempos melhores.